Então galera, no vídeo de hoje vamos conhecer e falar sobre um novo recurso que finalmente chegou aqui na MIUI Global. Na verdade o recurso nem é novidade assim galera, porém na versão global como tudo é atrasado é uma novidade. E digo finalmente porque esse recurso já existe há bastante tempo na versão chinesa e eu cheguei até a achar que esse recurso nunca iria chegar na versão global pelo tempo que ele já existe na versão chinesa. E agora galera, eu percebi que esse recurso chegou para a versão global. Acredito eu que esse recurso deve estar limitado aí, né, a linha de dispositivo porque eu nunca vi esse recurso na versão global no Poco F3, no Poco F4 e só vi que esse recurso existe na versão global depois que eu comprei aqui o Xiaomi 13, tá? Mas não custa nada, você vê aí se em seu dispositivo já tem esse recurso, tá? Possa ser que esse recurso chegue para todo mundo com atualizações futuras aí da MIUI 14. Digo isso porque geralmente quem recebe os recursos primeiro aí são os dispositivos mais tops, né? Aqui é um Xiaomi 13, é a linha mais nova aí da Xiaomi, enfim. Bom galera, que novidade é essa? Esse recurso lá na versão chinesa se chama modo incógnito, né? Porém aqui na versão global ele fica como segurança e privacidade porque é um recurso voltado aí à segurança e privacidade, né? Só que como lá na China eles não utilizam os serviços da Google, entre aspas, por isso que fica como modo incógnito, né? Funciona de uma outra forma em questão de layout e a opção que fica no sistema, enfim. Aqui na MIUI global, galera, funciona da seguinte forma. Eu tenho esse atalho aqui na central de controle, tá? E se não aparecer para vocês aí, vocês podem passar aqui para o lado, ver se esse atalho está aqui ou então vocês vêm aqui na parte de editar atalhos e possa ser que esse atalho aqui de segurança e privacidade esteja nessa parte aqui para adicionar aos atalhos que ficam na central de controle, tá? Lembrando que acredito eu que esse recurso está limitado aí, pelo menos até o presente momento, por linha de dispositivo porque eu nunca vi ele no Poco F3, na versão global, no Poco F4, que antes do Xiaomi 13 são os dispositivos mais robustos que eu tenho aqui em mãos, né? Então possa ser que seja por linha de dispositivo mesmo. A intenção aqui do vídeo é mostrar uma novidade que eu nunca vi na versão global e se por acaso o seu dispositivo tem esse recurso, eu vou mostrar aqui como você pode utilizá-lo. Bom, sem mais delongas, galera, aqui nós temos esse ícone de segurança e privacidade. Ao tocar no ícone ali na central de controle, você será redirecionado aqui para essas configurações e aqui o que é que você pode fazer? Bloquear literalmente o acesso à sua câmera, ao microfone, à localização e aí qualquer aplicativo que tentar utilizar aí a sua câmera, localização ou microfone, esse aplicativo não terá acesso. Eu vou simular aqui para vocês verem, né? Eu desabilitei ali. Eu habilitei, na verdade, para que os aplicativos não tenham acesso à minha câmera, localização e microfone e olha só, assim que eu entro aqui, ele me dá essa mensagem aqui, tá? Então é um recurso de privacidade e segurança. Galera, eu já estava editando o vídeo aqui, né? Para postar no canal e acabei tendo que retornar aqui para mostrar uma parte que eu acabei esquecendo, de que como funciona o bloqueio aí dentro dos aplicativos que tentam utilizar aí o microfone, a câmera e a localização quando esses recursos estão bloqueados através do modo incógnito, né? Que chama aí na MIUI China, vamos chamar assim também na versão global. Então eu vou mostrar aqui para vocês e vou aproveitar aqui, ó, é... Aqui, ó, deixa eu tentar utilizar aqui o microfone e olha só, ele dá a mensagem, né? Dizendo aí que não dá para utilizar, só se eu desbloquear, né? E vou aproveitar aqui que eu tinha pedido para o Wesley, Serratec, parceiro aqui do canal, ver se no Xiaomi 13 Lite dele tem esse recurso, né? E ele me mandou um print aqui e tem o recurso lá no Xiaomi 13 Lite. Eu pedi para o Ciro testar no Xiaomi 12T Pro, porém ele está na MIUI China, como vocês estão vendo aqui, então não sei se no Xiaomi 12T Pro tem. Na MIUI China, ó lá, é... modo incógnito, né? Já tem há bastante tempo, enfim. Então dentro dos aplicativos funciona assim, quando você tenta utilizar a câmera e tudo mais, né? Está bloqueado aqui, não vai deixar, então fica bloqueado o acesso literalmente. Se você tentar utilizar a câmera, o microfone ou a localização, a depender do que você desativou lá, né? Nas configurações, você pode desativar apenas um ou os três, tá? É um recurso muito interessante e também eu vejo que esse recurso serve em casos como esse aqui que eu vou exemplificar. Digamos que você baixou um aplicativo aí, um APK na internet e esse APK é malicioso, né? Ele vem com um script lá para poder utilizar a sua câmera, está te vigiando sem você ver. Eu sei que são casos extremos, mas que podem acontecer e esse recurso está aqui justamente para evitar isso, né? Então você pode bloquear o acesso à câmera e se tem um aplicativo malicioso aí tentando te vigiar, ele não vai conseguir porque o recurso bloqueia o acesso à câmera, ao microfone e à localização. Então esse recurso estava presente, está presente na versão chinesa há bastante tempo, galera. Se eu não me engano, chegou na MIUI 13 ou foi no finalzinho da MIUI 12.5 em Rense de Edition. Eu achei que nunca iria chegar para a versão global devido ao tempo que já existe na MIUI China e aconteceu a mesma coisa com o instalador de pacotes, né? Com aquele novo layout e a Xiaomi trouxe. Eu espero que essas coisas se repitam, né? Para o menu aqui, para desligamento aqui do dispositivo, né? Que na MIUI China é aquele slider, né? E também o player de música, né? Que volte aí para a versão global. Como eles estão trazendo algumas coisas que já estavam na MIUI China há bastante tempo, eu espero que cheguem na versão global. Uma pena se esse recurso ficar limitado somente à linha MI ou não sei, não sei, galera. Eu espero que chegue para todo mundo porque possa ser de grande utilidade aí para muitas pessoas. Então a novidade é essa, recurso de segurança e privacidade que nunca são demais, né? Segurança e privacidade é algo que todo mundo quer, que todo mundo precisa. E tendo esse recurso aqui, você vai optar por utilizar ou não. O que eu gosto é dar a opção ao usuário. Bota o recurso e a pessoa escolhe se utiliza ou não, porque cada um utiliza do seu jeito, no seu uso, né? Vai ter gente que vai fazer bom proveito disso aqui e vai ter gente que nem vai ligar. Mas a novidade está aí. Você pode verificar se o seu dispositivo tem esse recurso. E no mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.